A NDTV Record teve acesso com exclusividade a uma decisão judicial que vai se transformar em um outro processo. O juiz da Vara da Família, inclusive, já se afastou desse caso. Isso tudo porque as mensagens entre o magistrado e a assessora em Joinville, no Norte, foram anexadas de forma equivocada num processo de separação. Não seria nada demais, mas na conversa deixou clara essa conversa que a mulher foi ridicularizada e prejudicada. Nas mensagens, o juiz da Vara da Família de Joinville, Gustavo Schwingel, e uma assessora dele decidem o que farão com o processo de uma ação de divórcio litigioso. São seis páginas de conversas que ocorreram no dia 25 de março, por aplicativo de celular, e que, por engano, foram anexadas à sentença. Em vários trechos, ambos se mostram irônicos com o caso de separação. Em relação à mulher que quer se separar, a assessora diz Segundo o advogado da mulher, no processo, havia necessidade de ouvir mais testemunhas e a produção de novas provas, Mas isso não teria ocorrido. Com a publicação da sentença, o juiz teria feito um julgamento antecipado. Isso fica claro em um dos trechos do diálogo. A assessora fala Eu tenho raiva dela já Ela e esse advogado só incomodam. Esse processo me persegue desde o dia que começamos nessa vara. Acho que a primeira ligação que atendi foi deles. O juiz completa Então vamos acabar com ele logo. A assessora continua Ai, esse processo é o ó. Doutor, se você não resolver ele nessa audiência, não sei quem fará essa sentença. E ri O juiz fala Se esse é o ponto controvertido atual, acho que podemos julgar. A assessora, de forma irônica, diz Você precisa fazer essa aí pelo bem geral da nação. Em outro momento, o juiz Gustavo Schwingel confirma o julgamento antecipado. Ele diz para a assessora Só cuida quando julgar para não usar termos como não provou. Se precisar, diga que os documentos levam à conclusão. Já que vamos julgar antecipadamente, precisa cuidar com esses termos. O diálogo do juiz com a assessora continua e ambos parecem menosprezar a mulher. Ele diz São aborrecimentos A sentença com o diálogo foi publicada no sistema do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no dia 31 de março deste ano. Cinco dias após, o magistrado excluiu o documento, mas só informou a retirada dias depois. A conduta do juiz já foi denunciada à Ordem dos Advogados do Brasil e à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O caso também deve ser levado ao Conselho Nacional de Justiça. A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça, mas até o momento não obteve nenhum posicionamento. Já a OAB de Joinville iniciou os procedimentos cabíveis, prestando orientação ao advogado e solicitando esclarecimentos do caso aos envolvidos. No nosso portal de notícias, o ND+, você encontra a conversa completa entre o juiz e a assessora.